Olá, crianças para o bem! Como é que vocês estão? Treinando, estudando, aplicando conhecimento, brincando, se divertindo? É isso aí, não podemos ficar parados, não podemos ficar sem fazer nada. Agora vamos para o sétimo exercício, veja bem, já está acabando. Espero que vocês estejam gostando e aproveitando. Vamos lá? Esse aqui é muito simples, cai em pé novamente. Eu vou fechar as mãos, colocando o meu polegar dentro e colocando os outros dedos por cima dele, e posicionar as mãos ao lado da cintura. Eu vou fazer um movimento, estender o braço para frente como se fosse um soco. Aqui no final eu faço aquele ligeiro alongamento para espreguiçar o braço, volto com calma. Quando esse braço chega, outro sai, vai à frente e volta dois. Faz o movimento com calma. E nesse exercício, você vai fixar o seu olhar em um ponto. Vamos ver se está também o foco. Três. Então, olhar sempre fixo em um ponto, direcionando toda a atenção para um único ponto. Quatro. Toda a sua atenção direcionada a um único ponto. Cinco. Um. Seis. Sete. Vamos fazer o final agora. Oito Trago a mão até o lado da cintura E finalizo o exercício Ok? É isso aí pessoal Um abraço